Oi pessoal! Hoje vamos conhecer a trajetória de Dinara Xavier da Paixão. Ela é engenheira civil formada pela UFSM em 1985, especialista em patologias de estruturas e construção civil, especialista em acústica arquitetônica, mestre em educação e doutora em engenharia civil. Dinara é uma das referências mundiais na área de engenharia acústica. Ela foi precursora, criou graduações inéditas e atuou no desenvolvimento do Laboratório de Acústica da UFSM, hoje reconhecido como um dos mais importantes do país. Desde a minha formatura, eu atuei por cinco anos como engenheira civil com escritório próprio, fazendo projeto e execução de obras, inclusive atuando para construtoras e outros profissionais, em especial na área de cálculo estrutural. Até que em 1991, eu tomei uma decisão consciente de trabalhar com dedicação exclusiva para a Universidade Federal de Santa Maria. E três pontos foram fundamentais para essa decisão. Primeiro, eu queria continuar estudando, me aprofundando cientificamente. Segundo, eu queria fazer pesquisa. E terceiro, eu queria manter um convívio, uma proximidade com os jovens, com os alunos. Ao iniciar as minhas atividades na UFSM, eu encontrei o Laboratório de Acústica recém sendo estruturado. Os equipamentos estavam ainda encaixotados. E por perceber que essa área era bastante incipiente no Brasil, eu optei por me dedicar a essa área. Não encontrando no Brasil cursos de especialização voltados para a área de acústica nas edificações, eu, embora estivesse em estágio probatório, pedi para o MEC a autorização para me afastar do país para fazer um curso em acústica arquitetônica. Obtive essa autorização, apesar de ter menos de seis meses de trabalho na UFSM, e também o apoio da FAPERGS. Com isso, eu posso dizer que eu acompanhei todo o desenvolvimento do Laboratório de Acústica da UFSM, que atualmente é considerado um dos melhores do país, inclusive reconhecido no exterior. Em 2002, Dinara criou um grupo de pesquisa multidisciplinar que atuava em áreas como acústica em edificações, acústica musical, influência do som na saúde das pessoas, eletroacústica e vibrações. Anos depois, esse grupo foi fundamental para dar início à primeira graduação de engenharia acústica do Brasil, e que é, até hoje, a única. A primeira turma de egressos da engenharia acústica, do curso de graduação em engenharia acústica do Brasil, foi formada, então, no segundo semestre de 2014. E, atualmente, esse pessoal está trabalhando tanto no Brasil quanto no exterior. Além de sua participação na área de engenharia acústica, ela também integrou o grupo dos primeiros professores do curso de arquitetura e urbanismo e do programa de pós-graduação em engenharia civil. Na área de pesquisa e publicações, ela se empenhou em diferentes temas, como ruído na escola, ruído saúde e sustentabilidade, ruído em edificações, legislação, custos e ensino da acústica. Na área de pesquisas e publicações, eu costumo dividir a minha atuação em quatro grandes áreas, agrupar esses trabalhos. A primeira seria o ruído na escola, desde as suas influências até a questão do espaço físico. A segunda seria ruído, saúde e sustentabilidade. A terceira seria o desempenho acústico de edificações. E uma quarta área que engloba as questões ligadas à legislação, a custos e ao ensino da acústica, propriamente dito. Cada uma dessas áreas gerou pesquisas, publicações, colaborativas com os orientandos, que só nesses últimos dez anos aí contam 39. Atualmente, eu colaboro com o programa de doutorado da Universidade do Minho, em Portugal, na área de construções sustentáveis e meio ambiente. Eu gosto de salientar a importância de a ciência estar mais próxima das pessoas, da comunidade em geral, ser compreendida pelo grande público. E com isso, eu sempre procurei fazer publicações também de caráter mais de aproximar e de informar ao grande público. E eu destaco aí duas contribuições sistemáticas que eu costumo fazer. Uma com a coletânea da Sociedade Partenon Literário, que é uma histórica instituição literocultural do Brasil. E a outra são as coletâneas da Academia Santa Mariense de Letras, da qual eu faço parte desde a inauguração, da criação dessa academia, ocupando a cadeira de número 15. Ou seja, eu sempre procurei atuar no sentido de desmistificar um pouco aquele estereótipo que se tem dos engenheiros. Nós trabalhamos colocando a tecnologia, ou por meio da tecnologia, colocando conhecimento, a ciência, a serviço das pessoas. E por isso, nós precisamos estar diretamente ligados, inseridos, participativos com esta comunidade. A professora Dinara também destaca a importância de incentivar a presença feminina na área de engenharia e em espaços de representatividade. Quando eu entrei na engenharia, lá em 1980, poucas se aventuravam. Nós tínhamos áreas que não tinha nenhuma mulher. E na minha formatura, por exemplo, nós éramos quatro mulheres engenheiras civis. E, curiosamente, nosso diploma consta lá. Nós recebemos o título de engenheiro civil. As mulheres só adquiriram o direito de que constasse no seu diploma a denominação engenheira no final dos anos 80. Isso parece um detalhe, mas é uma coisa muito significativa. E é bom ter acompanhado todo esse quadro se alterar. Hoje, nós temos áreas onde há um número bem expressivo de meninas, de formandas, de alunas. E, ao longo do tempo, deu para perceber que há uma participação maior, mais efetiva. No caso da engenharia acústica, por exemplo, 20% dos nossos egressos já são engenheiras. E, uma outra questão que eu acredito bastante é o fato de que a gente não precisa estar só, ou não pode, estar só ligada diretamente à questão da pesquisa. Mas a gente precisa também estar mais próximo da comunidade e levar mais essa ligação que a gente tem. Então, poucos meses após a minha formatura, eu já estava atuando na diretoria da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Santa Maria, a SEASME. Com isso, com cinco anos de formada, eu já era a presidente da SEASME. A primeira mulher a exercer a presidência da SEASME, que era e é uma entidade, já na época, tinha mais de 30 anos, uma entidade tradicional que teve participação efetiva desde a formação dos cursos de engenharia em Santa Maria. E eu levei essa experiência para a administração de outras entidades, também na área cultural, como foi o caso do movimento tradicionalista gaúcho, em 1996, e na área profissional, com a Sociedade Brasileira de Acústica, que eu tive o privilégio de presidir de 2010 a 2014. Além disso, eu fui conselheira do CREA do Rio Grande do Sul. E toda essa experiência administrativa e de conselho, de regulamentação, facilitou a participação que resultou na regulamentação da engenharia acústica, já em 2016. Esses 30 anos, como professora, pesquisadora, me dão a certeza de que a participação das mulheres na ciência, ela tem crescido e ela é bem mais reconhecida, mas nós precisamos ainda muito mais. O incentivo, ele precisa chegar às escolas e ao público em geral. Numa época de informações instantâneas, de redes sociais, eu acredito que é necessária uma estruturação, uma união das mulheres que atuam na ciência, consolidando a divulgação dos seus trabalhos e das suas ações. A atuação científica feminina, ela é reconhecida no meio acadêmico, mas pouco conhecida ainda do público em geral. E nós precisamos mudar isso. Precisamos sim, professora Dinara. E para que a comunidade conheça trajetórias inspiradoras e encorajadoras como a sua, é que toda semana nós mostramos aqui um pouco do universo da atuação científica das pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Maria. A gente se encontra no próximo episódio. Até semana que vem. A gente se encontra no próximo episódio.